O STJ manteve a decisão que determina a uma empresa imobiliária do Distrito Federal a realocação de um terreno comprado em área de proteção ambiental ou então pague indenização aos proprietários dos lotes. O homem comprou um terreno comercial no condomínio Alto da Boa Vista, que fica na região administrativa de Sobradinho, no Distrito Federal, mas parte do lote invadiu uma nascente. É necessário verificar as questões básicas de aquisição de um imóvel em condomínio. Caso o lote não esteja regular, é muito importante verificar a situação ambiental desse lote, porque tem determinados casos que não é possível a construção, como nesse caso em questão. Como a empresa não realizou a realocação prevista no termo de ajustamento de conduta, assinado com o Ministério Público, o proprietário recorreu à justiça local, que determinou o cumprimento das providências no prazo de 15 dias ou pagamento de indenização por perdas e danos. Insatisfeita, a empresa tentou mudar a decisão aqui no STJ. A defesa alegou que seria impossível a realocação de todos os compradores, já que foram 3.400 lotes e ainda que não caberia à justiça comum o julgamento do caso. Mas os argumentos não convenceram os ministros da quarta turma. Para o relator do caso, o ministro Raul Araújo, todas as pretensões deduzidas no processo são de caráter privado e até o momento do ajuizamento da ação, a empresa não teria cumprido a obrigação firmada no ajustamento de conduta. Com esse entendimento, a quarta turma do STJ manteve a condenação da empresa por venda de terreno em área de proteção ambiental. Então, nesse caso, o órgão ambiental, junto com a companhia de abastecimento de água, tem que emitir um posicionamento favorável para fim de construção de empreendimentos nesses locais. Só que ocorre que se porventura libera para o empreendedor, outros também vão querer construir nessa área e acaba havendo um dano, um impacto ambiental nessa região.